O meu Senhor, meu Pai, meu Deus, muito obrigado Pela oportunidade de viver bem do seu lado Um dia fui chamado, escolhido pelo dedo De ti eu sempre falo, entre nós não tem segredo O verdadeiro amor lança fora todo medo Um pouco mais que tudo eu vou fazer em seu desejo Levar o som no gueto, falar do seu amor Saquear o inferno com o rap que me ensinou Um novo convertido, um cara diferente Passado é passado, estou vivendo o presente Viajo profundamente quando vem falar comigo Me pega em seus braços, me chama de seu filho Mais que um amigo, eu sempre quero ser Viver sem sua presença seria melhor morrer De que vale o dinheiro, toda a riqueza do mundo Sem você aqui perto, não sou mais que um vagabundo Hoje posso dizer de coração pra Deus ouvir Não tenho outro bem, Senhor, além de ti Como os salmos de Davi, aceito meu louvor Sou mais um vida louca resgatado pelo Criador 24 horas contigo, seria pouco Sua sabedoria pro mundo é coisa de louco São muitos os chamados e poucos escolhidos Ovelhas e bodes nas igrejas reunidos Mais um dia o joio vai ser retirado do trigo Eu creio na promessa, eu sei em quem confio Carregue sua cruz, apóstolo de Cristo Crucificando a carne e a eternidade do Espírito Ouve a Deus, grande é o teu nome Amo poderoso, maravilhoso, ei Ouve a Deus, grande é o teu nome Amo poderoso, maravilhoso é o Senhor Se sinto necessidade de chamar sua atenção Consagro minha vida com jejum e oração Abro o coração, simplesmente deixo fluir Pois a sinceridade é o caminho até a ti Jeová em si, pra todos sempre minha bandeira Tenho Cristo em minha vida e não só na camiseta Confesso meus pecados, misericórdia de mim A máscara de santo tem feito muitos cair Me humilho em tua presença, demonstro obediência Sei que serei perseguido e vou vencer as consequências Doenças, dores, toda enfermidade Foi levada na cruz, eu tomo posse da verdade Não quero ser covarde, faz de mim um guerreiro Que usa do seu nome pra livrar dos cativeiros Me molda em seus braços como faz o oleiro Transforme obra-prima o que era imperfeito Do fundo do peito, te escrevi essas palavras Te fiz essa canção, enquanto o sol brilhava Sei que um dia as trevas vão reinar livremente E o Espírito Santo não vai mais estar presente Pobre dessa gente, em meio a tribulação Que com o próprio sangue vai comprar a salvação Tomei a decisão enquanto ainda era tempo Desfruto de suas bênçãos sempre e a todo momento Se me levanto é pra ti, se abra a boca é pra ti Se amo alguém é pra ti, se canto rap é pra ti E que seu nome seja sempre glorificado A todo tempo, tempo todo, tempos bons e complicados Sempre exaltado é o Senhor que está no céu Digno de honra e glória, sempre fale e é fiel Como Daniel lançado a cova dos leões Não serei sequer tocado e atingido por acusações Ouvir a Deus, grande é teu nome Mário poderoso, maravilhoso, vem Ouvir a Deus, grande é teu nome Mário poderoso, maravilhoso é o Senhor Esse grande obra fez em minha vida Guiou os meus passos, secou minhas feridas Tretas antigas ficaram debaixo das águas Nova criatura me fez e me transformava Obrigado Senhor, obrigado meu Pai Pela oportunidade de viver em sua paz Quero sempre mais, te conhecer sempre mais Te amar sempre mais, poderoso é o Shaddai Que não falte azeite e sempre uma nova unção Derrama em minha vida, eu quero mais que a salvação Vaso de honra, pra quem um dia foi ninguém Que Deus seja louvado, aleluia, amém Além da minha vida, eu quero mais que a evolução Oh 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 Legenda por Sônia Ruberti